E hoje eu estou aqui na casa da Nadir, que fica aqui no Jardim Santiago. A Nadir, juntamente com a família e mais uma irmã, elas estão em busca de uma irmã que elas perderam o contato há 47, 48 anos. A irmã, o nome completo dela é Maria Isabel Cassiano da Silva. Elas perderam o contato mais ou menos quando a Nadir tinha uns 25 anos e agora, sem informação nenhuma, a família está em busca dessa irmã. O Nadir, conta pra gente, a partir de qual momento vocês perderam o contato? O que aconteceu? Então, não aconteceu nada, assim, aconteceu que eu fui procurar ela e chegando onde ela morava, a gente não encontrou ela mais. Eu encontrei a casa vazia, não tinha ninguém mais. Aí eu fui até na sede do sítio lá, conversei com o patrão dela. O patrão dela disse pra mim que eles tinham mudado pra sair. Que fazia oito dias que meu cunhado tinha ido lá não no sítio e tinha pedido serviço de volta. Mas só que Deus, nessa época, eu nunca mais encontrei eles. E fez a procura, você falou que vocês tentaram por várias vezes, né? E daí, devido a essa falta de informação, né? Não conseguiu contato mais com ele. O Jeca mesmo, o Jeca mesmo, ele levou, né? O Jeca Tatuí, ele levou, assim, eu mandei o aviso, assim, pra rádio, em Londrina. Ele levou, mas só que não conseguimos nada. E a única informação que você tem dessa sua irmã é que ela teria mudado pra sair. Pra sair, sim, a única informação. E além do nome completo, quem são os filhos dela? Pra ficar, às vezes, mais fácil, alguém conhece? O mais velho dela é Benedito Cassiano da Silva. Aí, a mais, a do meio, a Maria Lúcia. Cassiano da Silva, pode ser que tenha mudado o sobrenome, né? E tem a Zilma. Também agora tem outro mais novo, que eu não lembro o nome. E ela era casada? Qual era o nome do esposo? Casada, Oswaldo Cassiano da Silva. E você falou que vocês perderam o contato quando você tinha uns 25 anos. Infelizmente, você não tem nenhuma foto dela, né? Não tem nenhuma foto dela. Ela era conhecida por um apelido, né? E qual era o apelido? Afinha. Como vocês puderam acompanhar, né? A família realmente, ao tocar no nome da irmã, relembrar, né? Todos esses bons momentos, todos eles ficaram aqui muito emocionados. E agora eu estou aqui com a Maria Aparecida, que também é irmã da Maria Isabel e da Nadir, né? Que elas estão aí em busca. Fala pra gente, qual memória que você tem da sua irmã? Bom, eu lembro pouca coisa, porque eu era mais nova, né? Mas, assim, eu lembro o jeitinho que ela era, né? E meu sobrinho, né? Que é esse o Benedito, ele é quase da minha idade, né? Quando nós nos separamos, nós dois brincavamos muito, né? Porque ele era o mais velho. E agora as minhas sobrinhas outras, eu não lembro muito bem delas. E a última vez que a gente se viu mesmo foi lá no sítio, né? A última vez que nós fomos lá, que ele já não estava lá mais, morando. E daí a gente foi na rádio, andou a sair lá também, né? Já era noite, a gente não tinha onde ficar. Pousamos em hotel. Aí a gente deu, deu alô tudo lá no rádio, mas não encontrou. Nem encontrou. E daí a gente veio embora. Maria Aparecida, então, para quem tiver informação sobre a sua irmã, Maria Isabel Cassiano, né? Para entrar em contato com vocês, pode entrar em contato por qual telefone? 3256-0280. Aproveito e deixo um apelo, então, para que as pessoas tragam informações, para que a gente promove esse reencontro aí da família. A gente gostaria, sim, que quem estiver ouvindo, né? Que esse programa da Frava é muito ouvido, a gente gostaria que visasse ela, que a gente nunca saiu de Rolândia, né? Que aqui é o coração nosso, nossa cidade, né? Quase nasci aqui, né? Me criei aqui e meus filhos tudo é daqui. A gente gostaria de deixar esse apelo para quem souber dela, ou de algum, se ela já se foi, ou um sobrinho, ou um parente, que comunicasse com a gente, que eu gostaria de deixar essa mensagem ao ar. Porque eu sei que o programa da Frava é um programa muito ouvido, né? Então, eu gostaria que quem ouvir, né? Que passasse essa mensagem, porque a saudade é grande, né? E seria uma festa, né? Se a gente se encontrasse de novo. Como a Nadir não tem nenhuma foto da irmã, Maria Isabel, ela pediu para que a gente, né, fizesse a filmagem dessa foto dela, aos 25 anos, né? Na esperança de que a irmã reconheça. Nadir, aproveitando, então, né, essa, uma foto sua, aos 25 anos, se alguém tem alguma informação, então, sobre a sua irmã, vamos repetir o nome dela, Maria Isabel Cassiano da Silva, que é conhecida como fiinha, né? Deixa uma mensagem aí, os telefones de contato. Se alguém conhecer a minha irmã, eu peço que me ajude. Encontrar ela. Seria uma alegria muito grande para a família. A senhora até se emociona, né? Sim. Seria, sim. Muito difícil ficar aí, 47, 48 anos, né? A família se sente incompleta, dona Nadir? Não. Falta alguma coisa. Falta, né? Falta a presença da Maria Isabel aqui com vocês, né? É verdade, falta. Então, faça um apelo aí, se alguém estiver aí nos ouvindo, né, nos vendo, tenha informações, para que, né, realmente tire essa angústia do coração da família, para que a gente promove esse reencontro aí, né? Sim, se alguém estiver ouvindo, então, por favor, se conhecer ela, passe essa mensagem para ela, que ela possa encontrar nós, e vai ser muito feliz esse dia, viu? Tchau, 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 tchau.